Olha aí, gente, a mamãe está fazendo shampoo com os olhinhos, ó, mostra os olhinhos aqui. Lavanda. Lavanda. Lavanda, ó. Você pode fazer até comida que soube aqui. Gerânio. Gerânio, ó. Muito cheiroso. Alecrim. Alecrim. Verde, né? Milaneuca. Milaneuca. E hortelã. Pera aí. Milaneuca, olha aqui, verde também. Vermelho. E hortelã. Então, ela tem aqui, shampoo. Aqui a gente vai misturar. A gente vai misturar aqui. E vai depois colocar aqui. Aí depois você vai bater aqui assim. Para misturar. E a colher aqui. Para depois raspar quando estiver colocando aqui dentro. Então, esse shampoo daqui, esse shampoo aqui, é o shampoo que ela vai fazer, os olhinhos essenciais. E a gente precisa muito de vocês aprendendo a fazer. Por isso que eu vou deixar gravando aqui, tá? Eu vou deixar gravando, tá? Então, recapitulando. Hortelã. Para dar uma refrescância no couro cabeludo. Eu tenho sentido o meu couro cabeludo coçar um pouquinho de vez em quando. Então, eu vou botar o hortelã para dar uma vascularizada. Porque eu também quero fortalecer. Com a melaleuca. Tá? Então, eu vou botar a melaleuca para dar uma fortalecida no cabelo. Vou colocar o alecrim para a questão de queda. Porque eu tenho sentido o meu cabelo cair um pouquinho. Questão de hormônios, com certeza. Mas eu vou botar o alecrim para isso, tá? Só que o alecrim e o melaleuca, eles são adstringentes. Então, eu vou colocar também a lavanda. E o gerânio. Para darem mais maleabilidade. Para hidratarem o cabelo. Eu poderia botar ilanguilang também, que também é hidratante. Então, eu vou colocar esses aqui. Vou fazer uma proporção de 2%. Que eu vou misturar aqui. E depois eu vou guardar aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer uma proporção de 2% para ser um shampoo de uso diário. Então, vamos lá. Não se espantem. Porque depois... Ui! Depois de mexer, ele vai mudar de cor. Tá bom? Mas não se espantem, tá? É assim mesmo. E pronto, ó. Coloquei tudo aqui dentro. Então, eu vou deixar esse puro. Esse com a minha misturinha. Que está levando esses óleos. Essa é a minha sugestão. Mas você faz de acordo com a sua necessidade. Claro. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Então, eu vou deixar esse óleos.